A Assembleia de Deus chegou a Maricota em 1928, com então presbítero Israel Carneiro de Amorim. Os primeiros crentes começaram a congregar em um templo improvisado, em meio a muita perseguição religiosa. Só em 1940, foi adquirido um terreno de 30 por 43 metros, para a construção do primeiro templo, pela quantia de dois contos de réis, a moeda da época. Liderava a igreja o pastor Joaquim Gomes da Silva, que depois de muito esforço, inaugurou finalmente o primeiro templo, no dia 1º de agosto de 1942. O evangelista Antônio Torres Galvão, que estivera à frente da igreja no auge das perseguições, no ato inaugural, emocionado, falou da alegria de ver, finalmente, o rebanho do Senhor tendo um lugar para congregar. O pastor José Rosa dos Santos, que substituiu o pastor João de Paiva, empreendeu uma pequena reforma no que se tornou definitivamente o templo-sede da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, na época pertencendo à cidade do Paulista, Pernambuco. O pastor Amaro Alexandrino construiu uma galeria para melhor receber os irmãos, pois a igreja crescia. O pastor Isaac Martins Rodrigues, a partir de 1970, começou a ampliar o espaço no entorno, construindo um prédio administrativo em anexo. Mas, só em 19 de novembro de 1994, depois de um esforço descomunal à época, foi inaugurado o novo Templo Central da Assembleia de Deus, na Avenida Brasil, número 113, Abreu e Lima, Pernambuco, um prédio revestido de mármore, de arquitetura e linha arrojadas em estilo modernista. Enquanto durou a construção, próximo foi erguido um templo provisório para abrigar a igreja, denominado de Arca, por ser de madeira. Desde 2004, com o pastor Roberto José dos Santos, o Templo Central tem passado por algumas melhorias, interna e externamente. A construção mais recente é a Livraria Arca Missionária. São passados 25 anos. Esse não é um mero edifício erguido no centro da cidade, ou simplesmente a sede administrativa das Assembleias de Deus em Pernambuco e base às missões internacionais. É uma casa de oração, de ensino da palavra, de mudança e construção de vidas. Legenda Adriana Zanotto